A pulverização agrícola no país ainda enfrenta obstáculos em relação à legislação. Nesses momentos, representantes da Câmara dos Deputados estão discutindo muito esse assunto. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Alexandre, parabenizar pelas palavras, cumprimentar o presidente da Comissão de Agricultura, que também toca todo esse nosso grupo aqui, cumprimentar os expositores, eu não pude estar presente aqui durante toda a exposição, mas do gabinete eu acompanhava a palavra de vocês. Muito obrigado por trazer um pouco mais de luz e menos calor para esse debate. A gente precisa colocar um pouco mais de dados, de estatísticas, de informações, porque para combater falácias é só com verdades que a gente consegue. Eu fico imaginando, quando inventaram a energia elétrica, deputado Alexandre, o que o pessoal que produzia aquelas lamparinas, a querosene falavam, né? O certo que ia gerar desemprego, risco de choque elétrico, isso tudo é medo do novo. E quem tem medo de evoluir vai ficar com os pés no passado. Essa turma que quer impedir aviação agrícola, essa turma que quer impedir drone, pulverização com mais tecnologia, ainda defende a aplicação de furadã, provavelmente. Essa turma aí está em 1950, valorizando a turma de 1950, que trabalhou para que a gente chegasse até aqui. Mas a gente só chegou até aqui evoluindo, evoluindo, aprendendo com outros exemplos, ensinando outros países também. Porque o Brasil, como vocês muito bem disseram, é líder em tecnologia agroambiental. Em Santa Catarina, na região onde eu resido, a gente tem propriedades muito pequenas, deputado Alexandre. É tão pequeno que não dá nem para levantar voo num aviãozinho lá, viu? Não cabe uma pista. Mas ainda assim, o pessoal usa a aviação agrícola para fazer pulverização nos bananais. O pessoal tem utilizado para pulverizar arroz. E em Ituporanga, e todo o entorno, é a região que mais produz cebola no Brasil. Na cebola a gente não usa avião, mas está usando muito drone. E o drone é sensacional, porque quando chove, demora um tempo para a gente conseguir colocar o trator de volta na terra. Depois que chove e há condições favoráveis para a aplicação de qualquer defensivo que seja, o drone pode sobrevoar. Para aplicar exatamente a quantidade de herbicida, de fungicida, seja o insumo que for, que é necessário. Nem mais, nem menos. Porque a gente trabalha, nesse caso, com tecnologia de precisão. O Brasil é o único país capaz de triplicar sua produção de alimento sem derrubar uma árvore sequer. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? É empregando tecnologia. A gente tem que parar de tratar o agricultor como o Jeca Tatu, que o Monteiro Lobato pintava.